Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda Que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto, vou sangrando São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando Quando eu abri a minha garganta, essa força tanta Tudo que você ouvir esteja certa, que estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso Não se espante, cante que teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda Que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto, vou sangrando São as lutas dessa nossa vida, que eu estou cantando Quando eu abri a minha garganta Essa força tanta Tudo que você ouvir esteja certa, que estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso Não se espante, cante que teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso Não se espante, cante que teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar O que é chorar, o que é cantar Não se espante, cante que teu canto é minha força pra cantar Não se espante, cante que teu canto é minha força pra cantar Não se espante, cante que teu canto é minha força pra cantar Não se espante, cante que teu canto é minha força pra cantar Não se espante, cante que teu canto é minha força pra cantar Não se espante, cante que teu canto é minha força pra cantar Não se espante, cante que teu canto é minha força pra cantar